Sou Rui mesmo? É, entrou pro outro time É, entrou pro outro time Unidade! Unidade! Métil pelo time Olha, ganhei uma hoste aqui Parece que tá num... Ganhei uma hoste É até uma hoste aqui com a cabeça Objetivos, porra! Ele é de novo Explica essa, Piu Quem é, caralho? Tamo pegando Vem! Ai, não! Porra! Aaaaah! Tô na frente, sorry Nossa, porra! Essa é só o Capitão Fred Ah, tem um deitado No Fred mesmo Sobrou uma! Peraí que eu tô... Vem! 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 Eles tá aqui comigo, porra P tuderaão! Tim não foi ela não, Monet! B, desculpa Ah, é bom Mas nossa, caralho Mais um aqui Mais um Pegando B, seus bosta Tô pegando, tô pegando É, tô vendo, B B agora é do comando Peguei, peguei Tem respalda aí, né? Tem Tem uma aqui, mano Peraí, peraí Fiquei, Fiquei Fiquei, Fiquei Fiquei, Fiquei Pode ir lá, Kent Pode ir lá, Kent Olha, ele tá me soltando Caralho, perdi do ar Vai atrás, vai atrás Vai ter uma galera lá Caralho Cadê o cara? Tô pegando lá Tô pegando lá Tô pegando lá Levaram uma porra Quem é a porra? Não deixa o alemão chegar Nossa, que susto Ai Ah, era pegado Ah, era Porra Ah, é nossa Passei todo mundo Perdendo B, perdendo B, perdendo B Perdendo B Fica aí, seu merda Tô entendo Ai Capitão Chegando em A Pô, veterista panca, mané Ai Nada Quem tá na B? Quem tá na B? Eu tô rindo Eu tô rindo É contigo, tio Agora é contigo Sai em B Ai Chegando no meio Entre A e B Entra em B Ajuda aqui em B, porra Ah, tá bom Não é respawn Aí vai Cadê você? Caralho Tô contigo, tio Valeu, cometeiro Vamos passar o rodo Ai Ai Tis em Deitei Ah, caralho Valeu Próximo, tio Corre Caralho, vaza, vaza, cara Eles sabem onde a gente tá Tem A, caralho Tamo pegando Eles vão Caralho 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 Vai pegar a B Não Errei Errei Aqui e aqui E agora É Cober demais né Vem, 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 vem Vem, 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 vem Porra Perdendo o B Ah é o que Caralho 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 e aí polícia valeu valeu e 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